No próximo episódio de Necrópolis. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Fala ruim primeiro. A ruim é que a gente não vai poder sair daqui hoje. Estamos em quarentena. Elisa. Você sabe como nós ficamos em espaços fechados. Não começa. Eu vou matar todos eles hoje ainda. Não me mata. Todo sábado, às nove da noite. Necrópolis. Necrópolis.